Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público do município de Araguari, em Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou falar sobre o cargo de psicólogo. Eu tenho um pacote de provas anteriores de psicólogo da banca IBGP e também um curso de informática com foco na banca IBGP. A prova objetiva será no dia 18 de junho de 2023. Para o cargo de psicólogo e outros cargos também de nível superior, será cobrado na prova 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 5 de conhecimento gerais, 5 de legislação e 10 específica, um total de 40 questões. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores de psicólogo da banca IBGP com gabaritos. Através dessas provas, você pode estudar português, raciocínio lógico, informática e a específica do cargo. Para adquirir esse material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp pelo telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia início, vídeos, playlist e comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na sua tela vai aparecer uma playlist de aulas minhas de informática para Araguari. Assista e compartilhe também nas suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.